Música 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 Não, o que você faz? Você tá perto da mulher A gente que não é muito pra vir da beleza A gente chega e tem os impressionados de um jeito ou de outro Música Música Ele não sabe quando você quer impressionar você quer aproximar, né? Música Música Não, seguinte, a dica é essa aqui A dica A dica é o feromônio Música Ele fica o dia inteiro na faculdade Acha uma caloura Bonita pra caralho Cola nela e prega o suvapo Perto dela Que é o feromônio, rapaz É um negócio psicológico, psiquiátrico O cientista é comprovado Você vai estar fedido Mas lá no cérebro dela, no neurônio responsável Ela vai dar uma flor te pegar Ela vai curtir porque o feromônio, velho É um negócio que é físico, velho É químico Isso aí é uma coisa tipo leão na África É, mas nem domina as pernas porque era mais fedido, mano Música Música E a cor vermelha é uma cor sedutora Que mostra poder, riqueza Fica em pé e mostra a riqueza do Tadeu Música Eita, danada Como você tá muito Música 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 Isso aí não é dica pros caras pegarem uma errada não Porque ela só funciona comigo mesmo Entendeu? Os caras vão tentar fazer e não vão conseguir Seguinte Faz que essa figura aqui ilustre É uma mulher Pensa que ela é uma mulher Música 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 Você fez assim, deu 5 segundos A menina não tirou sua mão, não vazou Você chega e faz assim, ó Ela não vazou 10 segundos, velho Outra tática, infalível É essa aí, ó Esse aqui, ó Isso aqui é uma coisa, velho Que só eu sei também Resumindo Os caras que é mais hoje em dia no mundo As meninas não estão olhando beleza não, velho Música Você chega na mulher, olha nos olhos dela E fala o seguinte Quanto que é 3 vezes 7? Se ela falou 21 Já errou Já era Essa é verdade E se ela for burra? E você não pega ela porque ela é burra, né, cara? Não, mas é gostosa Se ela for gostosa Ah, não adianta só ser gostosa Você tem que entender que não é só o sexo que importa, né, cara Tem que fazer isso, cara Boa Essa é verdade Música 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 Música